Partido Freitlin foi apoio material construção basrani na comunidade Iha Caioate Ossu Decima, onde hala reconstrução capela. Sexta-feira, semana conto, a Junto-Secretário-Jeral Freitlin, Flávio Maria Guterres da Silva, onde a comitiva deslocaba Iha Caioate Suku Ossu Decima, posto administrativo Ossu Município Ubiqueque, onde entrega material construção basrani na comunidade Iha Caioate Sira, onde hala construção capela Iha Caioate. A Junto-Secretário-Jeral Flávio Maria Guterres da Silva Hateteng, apoio na parte do Fone, baseada proposta na comunidade Iha Suku Neha Toa, onde hala reconstrução capela Iha Caioate. A Junto-Secretário-Jeral Flávio Maria Guterres da Silva, onde hala construção capela Iha Caioate Suku Neha e Saioate Suku Neha, onde hala construção de material construção. A Junto-Secretário-Jeral Flávio Maria Guterres da Silva, A mentira, a base, a tripleta, a tinta, o fio, a lâmpada... Eu não quero mais entregar-os. Eu pedi-me a casa para a rua, para a rua, para a casa. Eu deixei-me a casa com o mecanismo e partidão. Depois, fizemos uma proposta para levantar, e depois, fizemos uma proposta para a rua. E hoje, fizemos um valor para entregá-la. Se fizemos o seu decima, Celestino de Carvalho Monteiro, sente orgulho, não contente para apoiar a sua liderança do Partido Fretilin, tamba bele Hakman Onasira, não é bele construí-la na cidade de Capella. A autoridade do local, e saranemos para a Capella, contente, orgulho, e também tem a amansira. Partido, bele Hanoim, bele suporta, no Haluk Kamanon, aminia servicione, tamba aminia proposta, aminia proposta, e também, aminia proposta, aminia para a protesta. E aminia e agradece, tamba sacanile, aminia para a Capella, aminia para a Capella. E também, por exemplo, a proposta, aminia proposta, aminia para a Capella. E com a motivação, aminia para a Capella, aminia para a Capella. O presidente do Comissão Organizadora, A gente tem um encontro de Alalima, não tem uma solução. A solução, então, a gente começa a formar a comissão, depois, cada uma que a gente tem, a contribuição é 10 dólares. Então, a gente tem que fazer a comissão, e a gente tem que fazer a comissão de Alalima, a gente tem que fazer 1.700 dólares. Então, a gente começa a colocar a comissão, a gente tem que fazer a comissão, a gente tem que fazer a comissão, a gente tem que fazer a comissão, e a gente tem que fazer uma rotação. Inisiativa o Dihalogicas Reconstrução Bacapelane. Os município WKK, Roberto dos Santos, Radio Televisão OBN.